Boa, 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 hehehe! Nice time! Cuidado Freitas, você vai cair lá embaixo, caiu! Ai, olha os caras aqui mortos! Eu avisei! Você tá achando que eu sou o Freitas, né? Você tá achando que eu sou o Freitas? Você acha que eu vou escorregar? Não, quer dizer, você tá achando que eu sou o Freitas fake do meu time? Eu vou escorregar lá embaixo? Eu escorrega na sua cabeça, irmão! Com a minha mini-use, o terror! Mini-use, o terror do adultério!